Destiny, a barraqueiríssima de amor fora das grades, ela andou presa, depois foi solta, né, inclusive hoje ela tá solta, e agora tá fazendo uma aposta de que o Sean não sabe fazer as contas, é isso mesmo que você ouviu, ela tá gravidíssima e vai tentar falar pra ele que ele é o pai, vai tentar fazer ele acreditar, né. Pra quem tá perdido, eu já contei aqui também que os dois se separaram, o Sean, ele já arrumou uma outra detenta também, tá até casado com essa mulher, e teve um filho com ela também, mas dona Destiny não gostou nada dessa história aí, e logo após sair do xadrez, ela foi lá pra poder tentar afundar o relacionamento alheio, isso tudo aconteceu na nova temporada de Como Eles Estão Agora, né, que tá indo ao ar, né, lá nos Estados Unidos. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, arroba Y News Oficial, e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas da esposa, hein, vamos. Em novembro de 2020, a Destiny voltou pro xadrez, depois de ter sido condenada, né, por ter fugido da prisão em 2017, logo na época da prisão, ela se casou com o então namorado, que é um rapaz chamado Jason, segura esse nome aí. Segundo a linha cronológica do tempo, a Destiny, ela saiu da cadeia em agosto de 2021, justamente na época em que o Sean se casou com a Sarah, que é a nova detenta lá que ele tinha arrumado, né. Ninguém sabe quando também, mas a gente já sabe que a criança nasceu, e se bobear, nasceu há um ano atrás. Fato é que na nova temporada de Como Eles Estão Agora, tem uma cena lá da Destiny dirigindo e dizendo também que é hora da vingança do bebê, né, dando a entender de que ela ia lá em direção ao casamento do ex, pra poder tentar convencer o cara de que a criança é dele sim, só que as informações meio que não batem. O Fofoca Bureau of Investigation descobriu por um anúncio lá, que foi feito no Facebook, de que o Jason, lembra do nome? Pois é, ia assumir a paternidade da criança, que devia mesmo ser dele, né, até então. Só que, vamos à história completa. Alguns meses, a Destiny, ela foi marcada numa publicação de uma caminhonete que tava à venda, né, tava à venda desde março, e aí tava escrito o seguinte, né, no anúncio, abre aspas, 22 mil dólares, sendo 9 mil ainda financiados, apenas tentando pagar a dívida pra comprar algo mais acessível e adequado pra um bebê que tá a caminho. Veículo super raro e difícil de vender, não estou feliz em vender, mas as necessidades da família são mais importantes e são prioridade, fecha aspas. A pessoa que tava vendendo se chama Jason, exatamente o nome do homem com quem a Destiny se casou lá dentro do xadrez, né, por mais que ele não tenha mencionado, obviamente, o nome da Destiny em si nesse anúncio, lá nos comentários ele confirmou que sim, né, que ela tava grávida, e até revelou também que eles já sabiam que era um menino. No trailer da nova temporada, o programa, ele dá a entender também que a Destiny vai atrás do Sean, pra poder tentar dizer que a criança, na verdade, é dele, né, só que isso daí teria que ter, pelo menos, sei lá, ter sido uma pulada de cerca, né, muito bem estruturada, inclusive, pelo próprio Sean. Porque ele teria que ter viajado pra Califórnia, na época, onde ela tava presa, e ter ficado com ela por pelo menos uma noite, enquanto ela tava casada, né, também. Sem contar que ele também já tava num relacionamento, na época, com a Sarah, então ele teria que ter feito toda essa viagem aí em segredo de todo mundo, deixando pra trás a mulher, inclusive grávida, do sétimo filho dele. Mas pode ser também que o trailer deu aquela exagerada, né, e só recontou, só remontou ali, né, um monte de imagens, pra gente acreditar que realmente aconteceu essa pulada de cerca. Não sabemos ainda. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa história? Será que é verdade? Será que não? Será que Dona Destiny é capaz de qualquer coisa mesmo? Ou isso já é meio que fora de noção, né? É demais. O Sean seria capaz também? Me conta aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.